Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade. E hoje, nós vamos fazer uma coisa legal. Acho que vocês viram no título aí, né? Mas, melhor eu acabar com essa grande mentira que tá rolando aqui, calma aí. Pronto, chega, né? Bom, ué, vamos quebrar esse cenário aqui, né? Vamos parar de fingir que a gente tá no Nether, que isso é uma pouca... Olha o meu estúdio de cinema aqui, como foi bem feito aqui, tudo iluminado. Pra pegar direitinho aqui, ó. Não, 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 não. Quem acreditou, comenta. Eu acreditei. Nos últimos dois episódios, antes de eu começar a fazer a farm de bambu, um montão de pessoa comentou pra eu parar de usar a farm de XP do Apu, porque o The Last tem uma farm de Enderman que é bem melhor. Vamos dar uma olhada nessa farm de Enderman aí, tá bom? Vamos dar um grau aqui no End, pra ver tudo que tem aqui por enquanto. Nossa, o cara colocou, quase colocou fora. Olha como tá tortinha. Calma aí, aqui assim, ó. Olha como tá na pontinha da... Opa, que é isso? Olha como tá na pontinha da pontinha pra cair. Enfim, deixa eu descer aqui nessa escada e ver qual que é dessa farm aqui. Ah, demora, demora, né? Olha, tem mais uma ilha aqui embaixo, que legal. Ué? Ah, desce mais. Hum, vamos ver. Não, mas não dá pra pegar XP? Tem que passar aqui pra pegar XP? Hum, acho que só pôr uns carpet que resolve isso. Tá, interessante, já descobri o que eu queria. Tá, quer saber? Vamos pra casa que esse barulho me incomoda e a gente resolve as coisas lá. Pronto, estamos aqui em casa. E o que eu quero nesse exato momento é o seguinte. Bom, já que eu vou formar XP, a primeira coisa que eu vou fazer lá é descer um pouquinho a farm dele pra os bichos morrem em um hit. Acredito eu que eu não tenho outra espada, ou tenha? Tenho, mas tá com aspecto flamejante? Ok. Tá, eu vou encantar uma espadinha... Não, faz uma espadinha normal, Dilma. Tá, um, dois. Pronto. Vou fazer uma espadinha de diamante. Tô, bem. Pronto. Com a espadinha de diamante, já dá uma gilizada na vida. Agora, deixa eu guardar essa Snyder Hack aqui, que ninguém liga pra elas. E vou guardar meu Chroma aqui também. Ou não, dá pra fazer alguma coisa legal, talvez. Oi, Julieta. Também vou levar esse pouquinho de terra, e eu queria levar um balde da água, mas eu não sei se eu tenho. Tenho da lava. Bom, vou levar aqui, eu pego lá fora a água. Tá, já que eu vou tentar formar XP, eu acho que seria mais inteligente fazer uma forma dupla. Então, eu vou deixar formando um pouco de cana de açúcar pra fazer os foguetes que tá em falta, e eu já aproveito e formo XP. Porque dá um trabalho pra conseguir esses foguetes aqui, sério. Tipo, as pólvora agora tá fácil já que tem farm, mas o resto tá impossível. Pi, pi, pó, pi, pó, pi, pó, pi, pó, pi, pó, pi, pi, pó, pi, pi, pó, pi, pi, pó, pi, pó, pi, pó, pi, pi, pó, pi, pó, pi, pó, pi, pó, pi, ué? Bom dia. Vai gerar ferro aqui esse negócio? Creeper não, eu quero ferro, Creeper não. Ah, não vai gerar porque ele tá bravo comigo, né? Agora acho que vai. Tá. Pronto, foi. Peguei todos os itens que eu acho que ia precisar, e eu acho que eu fui roubado de novo. Roubaram a minha composteira, outra vez roubaram o item meu. Agora roubaram meus ferros. Eu lembro de ter guardado um pouco de ferro, mas não sei. Às vezes não, mas sei lá também. O chato é que eu entrei na farm aqui e não tinha nenhum ferro. O pessoal sempre tá pegando todos os ferros. Tipo, da última vez que eu entrei aqui tinha, sei lá, uns 20 packs. Como alguém conseguiu gastar 20 packs de ferro? Tipo, eu sei que a farm é pública, né? Mas, né, dá a mão, pega o braço. Tipo, né? Pega o que você vai precisar, não precisa pegar tudo. Tá gerando bastante bambu por falar nisso. Tem que fazer a decoração da kit dentro depois. Enfim, já que tá rolando esse bagulho do ferro, vou ver se eu faço uma outra farm de ferro, tipo, um pouco mais eficiente, que essa aqui até que é fraca. E é isso, em breve farm de ferro no canal, gente. Bom, o que a gente tem que fazer agora é ir lá pro The End e começar esse projetinho da XP. Aliás, hoje nós vamos sentar e chegar a mil níveis de XP. E caso não dê, eu não tenho certeza se vai dar. Eu tenho mais uma última tentativa que pode ser possível, só que daí eu vou ter que apelar. Ah, se eu vou. Por falar nisso, deixa eu ver como que tá o meu banco de XP. Tá, aparentemente aqui tá esquentando, tá com excesso de bambu aqui porque eu botei bloco de carvão e aqui tá 100. Deixa eu ver o estado. Um baú cheio, bom. Dois baús cheios, ótimo. Ih, ó, tô quase terminando. E esse daqui tá onde? Uh, legal. Em breve o Apu vai poder pegar o XP que eu reservei pra ele, ó. Tá quase enchendo. Legal, bem legal. Agora só esperar gerar mais cacto mesmo. E o legal dessa farm aqui é que como ela tá sempre gerando, tipo, da última vez que eu entrei, esse baú aqui não tava cheio. Agora tá enchendo esse. E esse daqui tava pela metade, Nossa, é muito legal essa farm. Enfim, acho que em uns 3 ou 4 episódios vocês vão ver ela em ação, gente. Já tá quase chegando a hora. Ah, verdade. Aliás, eu vou tentar fazer uma live aqui pra todo mundo, talvez, lá pro dia 15 ou 16. Então, fiquem ligados no canal. E aproveitando que eu tô falando sobre a live, eu gostaria de lembrar a todo mundo que se você for YouTube Premium, você pode virar membro ferro de graça, que é o de 8 reais. E isso vai me ajudar muito. Por causa que eu comprei um computador aí pra poder gravar os vídeos melhor sem travar, porque tá travando. De vez, eu nunca esqueci uma travadinha de um vídeo ou outro. Enfim, eu comprei um computador melhor só que é um pouco caro, então, tipo, eu tenho que pagar. E se você for YouTube Premium e você virar membro ferro, pra você é de graça, mas eu ganho dinheiro e me ajuda muito, tá bom? Então, vira aí. Sem falar que tem uma vantagem que você pode entrar no Discord, eu te adiciono, blá, blá, blá. A gente pode conversar. É bem legal. E tem as outras vantagens do membro que também são muito divertidas. E vale lembrar que essa promoção do YouTube só vale até o final desse mês. Então, se você for YouTube Premium, por favor, vira logo, por causa que só pode até o dia 30, ok? Enfim, acho que seria uma boa a gente ir logo pro The End. Será que eu acerto um Enderpeu lá no portal? Vamos ver. Eita, legal. Bom, já que estamos aqui no dente, deixa eu ver a altura que estamos. 59, né? Tá, bom saber. 59. Tô louco. 59, 59, 59. Não, não, não. Burro. Ai, nem que dar pra passar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha o Spider Joker, legal. Ai, vai, vamos voltar pra lá, gente. A parte boa é que, tipo, os Endermans não pegam armadura, não pegam item, não pegam nada e tudo caiu no funil, né? Eu acho, espero, tomara. Tomara mesmo. Eita, olha quanta bigorna. Legal. Tá, vamos ver. A espada extra fica aqui, esse aqui fica aqui, 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 aqui. O próximo passo, eu acredito que a gente ia descer essa farm. Eu sei que os bichos morrem com 41 de dano, então a gente tava na altura 59 ou 51 lá? Já não lembro, tem que subir pra ver agora. Oh, Deus. 59, tá bom. 59 menos 41. Vai dar 18, né? Ou não? Tá, estamos na camada... Ué? Tá, deixa eu fazer um. Ah, agora sim! Ah, então o The Night fez um bloco só a mais do que precisava, não sei porquê, a menos, quer dizer. Ah, entendi o porquê. Vai, cai tudo aí, seus trouxas. Bom, eu peguei um balde d'água aqui e isso vai me ajudar muito, se eu tiver mais ainda stone, que coisa que eu não tenho. Olha que incrível. Tá, se tudo der certo agora, então, todo Enderman que cair vai morrer com um hit, né? É, tá, já começamos melhorando a farm do Delete, né? Porque precisa dar uma melhorada sempre em algumas coisas, né? Então, o próximo passo é jogar essas Enderpearls aqui tudo fora. Acho que essa é a parte mais chata da farm de Enderman, já era muito Enderpearls e eu tinha que jogar fora. Pronto, quebrou o baú e agora eu preciso das minhas... Cadê? Aqui... Minhas madeiras. Fazer uma crafting table e fazer os carpetinhos, né? Pra testar. Pronto, nove carpetes. Bom, isso aqui eu nunca testei, vocês que comentaram, então vamos descobrir. Teoricamente, se tiver os carpetes aqui, sempre que eu matar um Enderman, a XP não vai passar pelo carpete. Bom, a gente descobre isso com o tempo, né? A gente vai ter que matar eles agora pra descobrir. Agora o rolê é o seguinte, eu tenho que ficar aqui farmando Enderman pra tentar pegar o meio de XP. Porém, ia ser meio chato só ficar farmando Enderman, né? Então foi por isso que a gente trouxe os itens pra fazer a farm de cana de açúcar. Bom, vamos começar pensando como que vai ser a farm. Tá, vamos supor que aqui vai ser uma trincheira de água. Vai ter água. Aqui vai ter cana. Não, aqui vai ter bloco normal, aqui vai ter pistão e aqui vai ter observador. E aqui vai ser cana. Tá, vai funcionar, vai funcionar. Ó, terra aqui. Peguei 100 gramas mesmo, não precisa. Pronto, água em tudo. Bloco de apoio. Pistão em tudo. Luz, luz importante. Ah, trouxe umas luzes legais, na real. Dá pra colocar aqui umas luzes diferentes. Olha que legal a luz que eu trouxe, gente. Legal, né? Ilumina bem ela. Tá. Observadores estão aqui. Tá, se tiver tudo certo, já tá funcionando, eu acho. Vamos testar. Tem uma cana aqui, cresceu aqui, bem cresceu aqui. Funcionou. Tá, legal. O rolê agora é que eu tenho que fazer um sistema de coleta. Então, 4, 8, 12, 7. Tá, eu acho que eu vou ter que voltar e fazer um pouco mais de funil. É isso? É. É, a XP não vai pro funil mais. Isso é legal. Isso aí, repara tudo. Tá, então o que a gente tem que buscar é bastante funil e quem sabe os bloquinhos de decoração. Outro rolê que eu tava cogitando testar aqui é o seguinte. Será que dá pra fazer alguma coisa? Vamos ver o que o editor vai reservar pra nós nessa brincadeira. Tá, eu já tenho um layout mais ou menos preparado da farm como eu quero fazer ela. Então, acho que o rolê agora é só fazer mesmo. Pegar essa chucura aqui e vamos pra casa e vamos pegar o resto dos itens. Na real, tô gostando desse jeito de ir rápido. Vamos lá, vai. Pronto. Oi, amigo. O que eu vou fazer agora vai ser garimpar. O que significa garimpar? Eu vou abrir todos os baús e pegar tudo que eu preciso. Então, o editor vai acelerar essa parte aqui pra não ficar bobeira. Tá, chegamos aqui. Peguei mais itens. Deu uma... Deu, rendeu, rendeu. Não vou mentir, não. Rendeu. Acho que vai dar pra fazer tudo que eu quero. E o que eu vou fazer agora... Olha que sorte. Eu tive esses blocos aqui. É primeiro quebrar aqui, aqui. Agora deixa eu calcular, gente. Tá, por enquanto tá dando tudo até que certo, gente. Agora eu vou começar a fase dos carrinhos que é só empurrar eles bem rápido que eles vão e gruda já. E tem que fazer isso aqui nos quatro slots, né? Mas eu não sei se eu vou ter coisa pra fazer todos os carrinhos. Vamos ficar na torcida aqui. Porque se parar pra pensar, eu vou ter que fazer mais dois, mais seis carrinhos. Será que vai dar pra fazer mais seis aqui? Vai dar certinho. Meu Deus do céu. Legal. Então vamos colocando eles aqui. Foi. Aê, foi. Caraca, foi todos? Que legal, incrível. Beleza. Bom, agora só pra ter certeza... Ufa, não dá problema. Bom, e com isso o primeiro lado da farm está pronto. Qualquer lugar que a cana crescer e cair aqui já vai dar certo. Isso é ótimo. Eu só não sei se ela cresce aqui, né? Mas estamos na torcida. Bom, agora o rolê é o duplicar isso aqui desse outro lado, né? Tá, não vai dar trabalho. Tá, eu acho que eu vou passar o sistema de redstone já. Quase que eu canovoide. Aê, foi? Foi. Tá, só pra testar. Jogar um funil aqui. Vê se vem pra cá, né? Tá, essa parte aqui foi. Não tá tão difícil não da segunda vez. Não vou mentir não. Agora é a parte dos carrinhos, que é uma parte tech complicada. E vamos lá. Um, foi. Você vai colocando certinho. E o dois, foi. E o três, foi. E até agora a cana não cresceu. E o quarto e último. Foi. Nossa, todos foi certinho, né? Que incrível. Bom, agora eu coloco uma água aqui e uma água aqui. Bom, dá pra fazer aquelas escadas de água depois aqui, né? Também. Seria uma boa. Mas por agora não. Pronto. Agora sim ficou pronto o nosso setup aqui pra farmar XP. Temos a farm de cana aqui. Temos a farm de cana aqui. Quando eu cresci eu vou espalhar pra cá. Tudo que vem, vem pra esse baú. E aqui tem um bagulho pra pegar esse enderpeu. E jogar fora depois, obviamente, né? Só não fiz um lugar realmente pra jogar fora elas. Mas na hora eu faço o buraco. Né? Realmente. Até agora eu não tive nenhum problema com o XP travando. Isso é bom. Pronto. Passou um tempo legal. Já cresceu o cana aqui. Já cresceu outra aqui. Deixa eu ver se tem. Não tem mais nenhuma no baú aqui. Mas tá legal. Já deu uma esvaziada no baú também. E eu tive uma ideia bem legal. Eu não sei se isso vai funcionar bem, mas... Editor, bota o espaço sideral aí. Vai. Eu quero muito ver quando sair o vídeo como vai ficar isso. Tô no espaço? Não sei. Bom, mas enfim. Deixando de enrolação, o que eu vou fazer agora é deixar juntar um montão de Enderman e eu vou ficar matando e voltando. Toda vez que eu for matar eu volto a gravar. Mas, bom, no momento atual do dia que eu tô gravando esse vídeo são meio dia e meio. Então eu vou upar o vídeo de hoje pra vocês assistirem. Enquanto isso, vamos esperar o Enderman nascer. Então, até daqui a pouco. Opa, ouvi um barulho. Onde que foi? Ui, olha, tem oito canas. E aqui já vai crescer também. Vai crescer três aqui. Legal. Quando eu coloco o carpete no funil, eu acho que a XP fica nele sim. Eu tava achando que não, mas eu passei pra cima e ver um montão de negocinho de XP. Aliás, Delete. Eu fiquei exatas muito tempo. Agora são três da tarde e comecei a formar a meio dia, uma hora, sei lá. Quanto de XP você acha que eu tô? Eu acho que você tá com 64. Um pack de XP. Um pack de XP? Um pack. Mais. 72. Mais. 81. Menos. 78. Mais. 80. 92. Eu falei 80 e não sei quantos lá e você falou menos. É pra te confundir, era a pegadinha. Ordinário. Mas, pera aí, onde você tá? Eu tô aqui na minha casa, na minha vila. Pera aí, eu vou ir aí, calma aí. Aí. Então, tive uma ideia. Quem é você? Essa armadura aí, pode passar, passa a armadura. Vai, 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 vai. Toma, 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 toma. Amizade, amizade. Tô zoando, pobre filho. Ô, você tá vendo que tá todas coloridinhas, só uma que tá triste? Eu vi, tô vendo aqui, velho. Quer fazer a amizade depois dela fazendo favor? Tipo assim, um P4, respiração. Só ela que tá triste, só ela que tá acabadinha, Deletri. Eu vou ver se tem um, depois tem que curar os villagers, velho. Você deixou os villagers tudo morrer? Não, já tava assim, ó, deu os ouro pra te arrumar, assim, que não arrumou eles. Ah, mas como que tava assim, esse bagulho que tava trancado lá? Já chegou. Não, eu te juro, vem cá, vem cá. Ó, então, tipo, quando eu cheguei, é, eu não, tava quebrado algum desses, se eu não me engano, não tenho certeza. Acho que não, não, não. Mas lembra, tava tudo transformado e tinha um buraco aqui, olha. Eu tampei aqui. Já tinha um ou outro que não tava transformado. Mas pior que não foi, não, sem brincadeira. Sei lá, velho. Sei lá, hein. Sei não, isso aí. No Nosso Mundial, essas minhas primeiras séries que você sempre participou comigo, que eu tinha uma farm de XP que dava uma quantidade nojenta de XP por vez, que é a das finalinhas lá. Aquela famosa de assar os bichos lá, como que era? Ih, calma aí, meu fone, acabou a bateria. Delete. Meu fone desligou, entretenho, vem cá na minha frente, entretenho um povo enquanto isso. Vai, fala com todo mundo aí. Eu não sei o que você tá falando, então cuidado, hein. Então, galera, se fala o seguinte, se inscreve no meu canal lá, aproveitar que o LG não tá escutando, porque o fone dele acabou. Se inscreve lá, bora chegar em 250 mil inscritos, eu quero chegar em 300 mil inscritos logo aí. E virar membro do meu canal, quero dinheiro, quero poder ir pra Disney, meu sonho é ir pra Disney. E é isso aí, gente, bora lá, é isso aí só. LG, tá escutando agora? Ah! E essa coroinha, ou princesa da Disney? O que você falou com o pessoal aí? Não, não conta não, eu vou ter que ver o vídeo depois. Você vai ver no vídeo, você vai ver no vídeo. Ó, então, continuando aqui, parece que você tá me xingado. Eu fiz a farm aqui também. Vamos descer lá, ver como que tá? Então, lá no meu baú monstro, um dos prêmios era um Vale XP, então eu não posso pegar tudo que eu tenho que guardar um pro Apu, que foi ele que ganhou o Vale XP. Mas o outro é meu, e, bom, já gerou bastante, vamos ver? Tá, vai lá. Então, a fileira da esquerda é a do Apu, já tá enchendo o último baú, olha aqui, abre o baú, só não pega nada do baú, mas abre ele. E a minha tá no segundo ainda, que eu coloquei ela antes de ontem, acho. Nossa, eu peguei um montão de negócio que eu tinha, que era carvão, e botei bloco de carvão aqui pra esquentar. Daí tá indo, sempre que tiver caco, tu vai esquentar. Enfim, eu tô pensando, ué, eu tô com 0 de XP, Deleter? Zero? Sumiu minha XP? Peraí. Ah, voltou. Ué, que estranho, né? Enfim, eu achei que eu faço um garfo aqui, ó, que eu tinha dado uma garfo aqui. Aí eu assumi aqui, brincadeira, vai. Ó, eu tava pensando em travar esse negócio aqui e pegar XP desse um baú e meio pra ver quanto que dá. Pega aí, eu quero ver se a sua forma é boa, até agora eu não vi. Então, eu também não sei quando ela funciona depois desse certo. Pega aí, aliás, se quiser, eu posso fazer uma fileira pra tu também, pra quando você quiser. Fazer, fazer. Hoje eu não faço porque é chato, tem que arrumar mais pra gerar, porque acabou de lá. Mas depois eu faço, prometo. Enfim, gente, pelo jeito, a farm de Enderman do Delete não foi eficiente o suficiente, foi 3 horas e não deu nem sem XP. Então, eu vou usar aqui o baúzinho pra ver quanto que dá e em outro episódio, vou fazer uma farm de Enderman melhor. Quer me ajudar? Peraí que o meu garfo ficou lá em cima preso, velho. Eita, e funcionou. Então, Delete, eu vou fazer outra forma de XP e daí se quiser você pode me ajudar, tá bom? Você vai fazer a forma de XP do quê? De Enderman, mas aquela lá, a do Vinícius 3, é que todo mundo sabe, sabe? Ah, aquela boladona? É, então, tem aquela secreta lá, mas aquela futuramente ainda não dá, mas... aquela é bolada, aquela é... Aquela é segredo, aquela é top secret. Mas tem uma farm aí, galera, pra nós fazer, velho, que vocês nunca nem viram, velho. Tá guardada antes do Irmandade começar, a gente ia falar dessa farm pessoal, que é boa, né? Enfim, ó, então eu vou fazer aquela farm de Enderman do Vinícius, essa padronzona, daí você pode me ajudar se quiser, tá bom, Delete? Beleza, eu ajudo, eu vou pegar a chita de graça. É, pegar de qualquer jeito, né? Enfim, ó, eu vou travar a fornalha aqui, ó, fornalha travada, agora eu vou esperar esquentar um item, e eu vou pegar isso aqui tudo pra ver. Eu tô com 92, quanto você acha que eu vou parar? Eu chuto, sei lá, 130, vai, 130. Imagina essa aqui do apuritão. Então, acho que do zero, ela vai do zero ao item, tá? Eu acho, não sei, mas e aí? Você vai chutar quantos? Eu tô com 92, eu chuto que eu vou lá pro 130. Eu chuto 120. 120? Vai demorar muito pra pegar os níveis. Vamos ver. E... Só? Quantos? Eu sei. Deu 8 níveis só, me ajuda a desvazer os baús, caraca, só isso? É espinafre. Sabe o que eu acho? Essa farm, ela é boa quando, tipo, você tá com zero de XP, depois eu tenho que testar, mas deixa eu destravar aqui, começou uma jornada nova agora aqui nessa farm. Mas interessante, eu queria saber. Enfim, Delete. Infelizmente, mas olha pro lado, bom, no episódio de hoje você conseguiu 100 XP, falta mais 99, não, com o que? Falta mais 9 episódios pra você conseguir mil. Não, 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 eu vou conseguir, eu vou fazer um episódio que eu vou conseguir mil ainda, é uma meta. Mas olha, se você quiser me arrumar depois os, os negócios aqui pra esse capacete, ia ser bom, porque eu já tinha XP pra juntar, né? Beleza, eu vou arrumar lá, vou descolar no meu vídeo. Mas então, deixa eu tirar esse bagulho aqui, ó, Adelante, tô com roupinha de frio, porque tá frio. Eu tô com roupa normal, tô com o capacetão aqui, ACM, Romy, ACM, Siren, 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 Matado, você é uma duro louco. Delete, mas enfim, o vídeo já ficando por aqui, no próximo eu vou fazer alguma coisa interessante, traduzindo, ainda não decidiu que eu vou gravar o próximo vídeo, mas vejo vocês amanhã, se não der certo, passem no canal do Delete, lá, porque é bem legal, né Delete? Realize, realizem minha meta aí, que eu falei pra vocês, hein gente. Ficou cinco inscritos? Aham, você vai ter que ver no vídeo. Ah, é o vídeo que você hoje? Não, é o vídeo aí, cara, que eu falei quando o seu headset acabou a bateria. Ah, é na meta de dislike, né? Eu acho que não, ah tá, pode ser que lá, é legal. Pode crer, pode crer, então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, é nóis e... Oba! Ó gente, ó, calma, calma, gente, gente, isso aqui vai aparecer bem depois do oba do vídeo, só pra que a gente afinar, hein? O Delete vai me mostrando onde fica o mob farm que ele fez pra eu vir pegar os itens depois, cadê o negócio que você falou? Lá, lá, tá vendo? Aonde? Lá, no oceano, tá vendo um xão, uma ravina, então vamos lá, pula lá. Cadê? Eu acho que eu tô vendo, mas tenho certeza. A ravina cruzando com a outra. Ah, caraca, que da hora. Ih, é um x, será que tem tesouro aqui no meio? Tem a nada, tem a nada.